O que é essa posição aí, filho? Olha, irmã, olha a posição que o Brasil perdeu a copa. Fala! Fui um bisinho para a mesa da magura. Paraíba! 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 Ajuda também irmã, ajuda também, não serve a montagem irmã Por amor de Deus, você não serve a montagem, cara Isso aí é para baixo Que bicho do... do tênis Caramba 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 ele já tomou uma ralda não sabeu de outra o fogo de mantela lá quem sabe o que você não é eu olha aí não, é que essa sou eu não, é que essa sou eu não, é que essa sou eu você está de costas, você tem que ficar aí tem que ficar aí vamos rezar, né vamos rezar que é bom eu pedi proteção a Deus que eu faço aqui, é sério mas aqui não é brincadeira não já a gente morreu com o negócio desse é magura, olha o nome, é da magura é uma desgraça, mano olha o outro lá, meu amigo eu te fico pela primeira vez que eu traço queijo, filho aí caiu os dedos que eu fico perto você não pediu? aí caiu os dedos da gente não comem queijo não comem queijo é para o último que não sair, né, meu velho o último que fica na mesa é que ganha o que pediu? com uma gada cerveja com uma gada cerveja com uma gada cerveja com uma gada cerveja? não, não, rapaz, vim beijando do treino e ficar, o derrubo ficar na mesa, irmão não posso aguentar, a gente podia rodar ô carreira não, senhor, a gente podia rodar o cerveja é ficar quieto na mesa não se mexer e se você se mexer chama logo a atenção dele e ele vem assim, mano eu ligo com experiência é para te chamar da sabão, né, sabão? é para te chamar da sabão bombeira, alguma coisa comer muito não, senão fica pesado é perado, tudo devagar pode comer, irmão depois que pega o bezerro eu como mais, mais fica pesado é perigoso não, carro orelhão não, comunicação o nós nós eu nós tome. vou botar um par ó, ó só toma ali para ele entrar mais eu tenho que roxar ele que vai ficar caputela, ó é aí, aí a gente vai fituar, ó tamo na festa, amores, tamo na festa a gente foi estando era boa caixa de som aqui, né? foi, foi era só caixa de som mesmo foi foi era que eu chego aí, galera era que eu chego aí, galera foi não, a gente vai sofrer mesmo eu posso sentar? tamo é de vermelho eu vou lá eu vou lá é de vermelho tá é de vermelho sintoma não é de vermelho próximo para o primeiro é de vermelho é de vermelho é de vermelho tá é de vermelho eivéticos é, ele nos livra eu não para ele ficar mais bravo olha aí, filho oxi, oxi, oxi já já? é Correse? rapaz é Correse? ganhei, ganhei ganhei, ganhei ganhei, ganhei acabou já não, vai, 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 filho vai, filho acabou já não foi só o teste, foi só o teste foi só o teste, rapaz vai, vai, vai sai daí, vai para o outro lado, vai para o outro lado ô, Rian bota Pedril para ir para lá vai, vai do lado vai, vai, vai vai Pedril não vai rodada, vai rodada agora não tem que pegar de frente de cima tem que pegar de frente de cima tem que pagar eu posso ir eu posso ir tchau não, aí é com você coração acelerou pegou não pegou não vai, vai vai, vai para ali vai, vai vai para ali vai, vai vai para ali tá, é ruim eu queio mesmo e lá lá estão e lá lá estão moleque e lá lá estão moleque vai para cá vai Pedril, vai Pedril vai Pedril, coxa ali vai, vai, a derradeira vai, vai, vai vai, vai vai está agucionando, vamos passar isso vai cuidado vai 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 Vai. 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 Vem cá aí, irmã. Vem cá aí. Sai de uma nasceu. Fala. Vai. Vai. Vem cá aí. a meia foi moelada agora vai, vai vai, vai vai, pega vai, pega vai, pega vai cadê aí, Gilmar? tá com medo, né? vai, Gilmar vai, Gilmar vai, Gilmar, vai dois vai, Gilmar, os dois, vai, 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 os dois vai um, dois, três, já vai, os dois, vai, os dois vai, Gilmar, tem que ir ganhou ainda não você saiu também, você saiu também saiu é, desempate, você saiu também, todo mundo saiu pode tentar os empates, eu aposto em Pilil, vai, vai, Pilil agora, agora, tem que ser agora, Pilil, que o bicho foi pra lá vai, Gilmar, com Pilil vai, Gilmar, com Pilil vai, Gilmar, tem que ser agora o meia é tão grande que se temendo, hein? o meia é tão grande tá se temendo como é que é o coração, Pilil? vai, foi bom o coração está acelerado vai, irmão, vai, irmão vai, irmão, vai, irmão vai, irmão vai, irmão vai, irmão a desculpinha é essa não, é, irmão a maneira é outra coisa, mas está errado vai, vai e os galos só encarregamos o bom vai, vai, irmão chama, irmão vai vai, irmão vai, 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 vai eu não vou ter que ir para o meu filho, eu estou perdendo mais eu não vou ter que ir para o meu filho vai, vai, vai 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 E é isso aí, vai virar para sentar o de adubo, é show papai! O vaqueiro está vendo, o vaqueiro? O vaqueiro irmão, você só puxou! Não, mas quem ganhou o de adubo foi eu, você correu! Quem ganhou o de adubo foi eu! Quem ganhou o de adubo foi eu! Eu que... Você está de adubo, é isso aí galerinha, entendeu? Você está de adubo, é show papai! É a melhor do modeste! Chama na bota! Isso aí galerinha! Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, e é show papai, viu? Estou aqui, está dizendo a peneira a Deus, né? Sem ele, ninguém não é nada! É isso aí galerinha, Deus abençoe! E boa sexta-feira! A pegada de gado foi bom, valeu? Agradeço todos vocês! Todos meus fãs, minhas fãs, Caruaru, Pernambuco, Paraíba! É show papai! Chama na bota! Deus abençoe a todos! E hoje é sexta-feira! Eita, mano! Mandar um alô aqui para o nosso amigo Danilo, aqui na faixa. Meu patrão aqui! E é isso aí galerinha, ó! Está ali seu Vindão Bento, que eu venho com o Gene, é isso aí ó! Vindão Bento, hein! Esse aqui, eu garanto! Isso aqui é show papai! Hoje é sexta-feira, hum! Hoje é dia-dia, ó! Chama na bota! Alange! Olha aí! Ei! Ei! Ei, 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 é... Ei, ei, ma! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 não morá! Ni fa a-a!